Não é sempre assim. Eu nasci em 87, a gente estava até comentando isso um pouco antes de ligar a câmera. E naquela época a comunidade LGBT, infelizmente hoje ainda um pouquinho, mas muito melhor, naquela época a comunidade LGBT era vista como marginal. A gente falou disso, era o povo que passava doença, era essa galera, era marginalizada, era a escória da sociedade. E o mundo dizia isso para a gente, a gente ligava na televisão, a gente via isso. O pai do meu pai possivelmente falou isso para ele, o pai do pai do meu pai, meu avô falou isso para ele, meu bisavô falou isso para ele. E eu lembro de ter uma história na minha família de um tio avô meu que se suicidou quando a família descobriu que ele era gay. Ele morreu antes de eu nascer e tal, mas eu lembro disso, porque isso foi muito falado na minha família. Em toda a minha família, meus tios, todo mundo, na vizinhança o pessoal falava que ele se suicidou porque ele era gay. Então eu acreditava que ele se suicidou porque ele era gay. Eu era uma criança que tinha essa informação, ele era gay, ele não suportou, ele não podia viver e ele morreu. Entendeu? E eu lembro que eu assistia a um programa na Rede Globo chamado Zorra Total, não sei se você lembra. Lembro. E é muito engraçado, porque geralmente as pessoas falam de piadas, que é só uma piada, é só uma coisa. E eu lembro que tinha um quadro no Zorra Total, acho que se eu não me engano era o Lúcio Mauro Filho que fazia, que era um cara afeminado e ele era tirado pelos amigos do pai e no final o pai falava, aonde foi que eu errei? E aquela criança gay que ainda não se sabia que era gay, colocou aquilo, cara, ser gay é muito errado. Eu morro e eu faço meus pais passarem vergonha. E aí eu vim dessa construção. Uma família tradicional, muito tradicional e afins, um irmão gêmeo que tinha muito mais liberdade às vezes para fazer as coisas, às vezes não, sempre, para fazer as coisas dele. E ele podia fazer porque ele era menino, eu não podia fazer porque eu era menina. Então acho que eu era uma criança feminista, sabe? Porque eu brigava por aquilo, falava, onde está escrito que eu não posso fazer isso, sabe? Então eu por muito tempo fui vista como a filha rebelde, eu era a filha rebelde, sabe? Mas era uma criança que lutava pelos meus direitos. E aí eu comecei a perceber, geralmente as pessoas homossexuais, elas falam assim, eu percebi que tinha algo errado comigo. Eu falo, eu tinha algo que destoava das minhas amigas, porque não tem nada de errado, ser gay, né? Hoje, graças a Deus, eu tenho essa visão, assim. E eu sabia que tinha alguma coisa de diferente com as minhas amigas. Eu gostava muito mais da Sandy que do Junior, eu queria ver a Carolina Dickman beijando. Tinha alguma coisa assim, mas naquela época a gente não falava em representatividade, né? Eu era uma menina feminina que gostava muito de outras mulheres, mas eu não sabia que era por um lado mais sexual, sabe? E até que um dia eu cheguei para uma amiga minha e falei, cara, você ficaria com uma mulher? Isso com quantos anos? Isso com 15 anos já, com 15 anos. Você é maluca, você é maluca. E a minha referência de mulher lésbica, a gente fala muito disso pela falta de representatividade, o quanto isso é importante, porque a minha referência lésbica na época era a Cássia Heller. E eu amava a Cássia Heller. Ela era tudo para mim, porque ela era tudo que eu queria ser. Eu lembro de pensar assim, cara, a Cássia Heller, ela é muito sortuda, porque ela pode beijar outra mulher. Mas eu achava, na minha cabeça, é um absurdo a gente falar isso em 2024, mas na minha cabeça eu lembro de tipo, mas ela só fica com uma mulher porque ela performa um pouco mais de masculinidade. Eu não sou essa pessoa. E aí eu entrei, daí eu comecei a namorar, tentar namorar vários meninos, ia naquela coisinha das amigas, sabe? Aí minha amiga ficava com o menino, nossa, ele é muito bonitinho, vai lá ficar com ele, era mais ou menos isso. E eu não sentia aquilo que elas sentiam, sabe? Eu falava, meu Deus do céu, eu estou beijando uma parede. E eu não entendia porque minhas amigas gostavam tanto daquilo, sabe? Mas você não falava para ninguém? Ou tinha alguém que você conseguia? Não, eu não falava para ninguém. Na verdade, eu não sabia que eu era lésbica. Eu não tinha essa definição. Eu sabia assim, cara, eu beijaria uma mulher, eu queria ficar com uma mulher. Mas, assim, a ficha caiu mesmo na faculdade. Comecei a namorar com um cara que era um príncipe, cara, um príncipe. Ele era engenheiro. Eu tinha 17 anos, ele já era engenheiro. Eu já tinha a casa dele, era bonitão. Aquele hétero top, igual esse meu amigo aqui. Mas ele era um príncipe, cara. Ele me tratava super bem e eu não sentia nada. Eu fui para a igreja evangélica para falar assim, eu não quero transar com ele, eu vou colocar a culpa na igreja. Era mais ou menos assim, sabe? E minhas amigas da faculdade ficavam, Bruna, pelo amor de Deus, quando que isso vai acontecer? E eu não sentia aquela vontade, sabe? Só que quando eu entrei na faculdade, eu olhei uma mulher, falei, meu Deus, uma aluna, falei, é a mulher mais linda que eu já vi na minha vida. E eu acho que foi, tipo, amor à primeira vista, assim. Você acredita nisso, de amor à primeira vista? Vocês acreditam? Sopra. Cara, eu olhei assim... Meu marido me conheceu assim. É mesmo? Apaixonada? Para ele, eu fui amor à primeira vista. Para mim, eu amei a segunda. Ah, homens emocionados. Então, eu lembro de olhar para ela e falar assim, cara, eu, tipo, tem alguma coisa errada. E ela caiu no meu grupo da faculdade. A gente começou a ficar muito próximos, muito próximos. E eu noiva. E aí, eu lembro que um dia eu estava no MSN com um professor meu de redação. Eu tinha, tipo, na época tinha 20 anos, ele tinha, tipo, 33. Ele era novinho, então a gente estava no MSN. E aí, eu lembro de ele escrever assim para mim. Cara, eu acho que você não vou falar o nome da pessoa, e ela é muito minha amiga hoje. Eu acho que vocês se olham diferente. E aí, eu falei, cara, será que eu estou dando tanto na cara assim? Porque eu sou evangélica, eu sou noiva. Ninguém pode pensar isso de mim, aquele negócio do ser gay é errado. Não sei se alguma coisa assim, sabe? Mas aquilo ficou assim. Falei, cara, então ela também pode estar olhando para mim dessa forma. E aí, um dia no MSN, conversando à noite com ela, eu toquei nesse assunto. Ela falou, meu, eu te acho superinteressante. Eu falei, o que você está fazendo? Ela falou, estou assistindo The Word, que era uma série léssica. Não sei se vocês já ouviram falar. Já ouviu falar The Word? Não. Mas é incrível, depois procura. E eu falei, meu Deus, pode acontecer. E a partir desse momento, essa mulher me pressionava na parede. Eu ia para o banheiro, ela ia atrás. E eu, meu Deus, não posso fazer isso, meu noivo. Até que chegou uma situação assim, cara, foram três anos vivendo isso. Falei, cara, preciso viver. Aí eu terminei com ele no domingo. Na segunda-feira, a gente se encontrou. Eu falei, olha, terminei. Aí ela falou, a gente vai ficar hoje. Mais ou menos assim. Aí eu supernervosa e tal. E aí eu dei meu primeiro beijo gay, assim, na esquina da faculdade. E naquela época que o pessoal está fazendo TCC, que a faculdade está lotada, que carros estão passando. E foi incrível. Eu falei, então, é isso. Só que, ao mesmo tempo que eu tinha essa sensação de, meu Deus do céu, é isso que eu gosto? Eu falava assim, meus pais vão me odiar para o resto da vida. Eu vou me odiar para o resto da vida. Deus não me ama por conta disso. Levíticos. Eu ficava lendo Levíticos. Maldito homem que se deita com outro homem. E eu tinha aquela coisa que era muito bom, mas era muito errado. Muito errado. Eu lembro que eu entrei na van para ir embora para a faculdade. Eu não tinha coragem de olhar para os meus pais. E aí eu desci na casa da minha avó. Aí eu me tranquei no quarto do meu tio. Chorei, chorei, chorei. Corri para o banheiro, tirei a roupa. E fiquei tomando banho assim, esfregando muito, muito. Porque eu achava que eu era suja. E aí foi a primeira vez que eu beijei uma mulher. E foi aí que minha vida mudou para sempre. É o começo do caso que a gente vai contar, possivelmente, em um filme. Que coisa. E essa... Bom, essa é a parte de descoberta. Essa é a parte de descoberta. E aí tem a parte triste. Dura. Que é... Eu sou de peixes. Talvez eu chore. Mas é só porque eu sou de peixes. Mas é... Assim, a gente viveu um romance, assim... Tipo, a gente se apaixonou mesmo. E eu lembro que eu tinha um melhor amigo na faculdade. E eu falei para ele, falei, meu, está acontecendo isso, isso, isso. Eu esqueci de apagar o MSN. O Messenger, né? Era MSN, né? Esqueci de apagar o histórico do MSN e tal, não sei o quê. E aí, até hoje, eu tenho essa incógnita. Porque isso nunca foi conversado com os meus pais, sabe? Mas os meus pais pegaram esse histórico de MSN, que eu acredito que tenha sido um pontapé desse meu amigo. Eu acredito que ele possa ter ligado para os meus pais. Porque meus pais não mexiam no computador. Meus pais não sabiam mexer no computador. E nesse dia que eu falei para ele, o único dia que eu não tinha apagado o histórico, os meus pais pegaram. E eu estava trabalhando na faculdade. Eu vim de uma família muito pobre. Estudei em escola pública. Vim de uma área periférica, de uma cidade chamada Mauá. Estudei em escola pública a vida inteira. Então, a nossa renda familiar era toda junta. Meu pai tinha um bar. Eu trabalhava de madrugada nesse bar. Fazia porções e coisa e tal. Meu irmão era garçom. Aí eu virava à noite, ia para a faculdade estudar. E aí limpava a casa, não sei o quê. E depois ia dormir. Essa era a realidade. E aí eu lembro... Estou te falando isso porque você vai entender o contexto agora. Porque meus pais viram essa conversa. Não era uma conversa bonita para um pai e para uma mãe ler, possivelmente. Era conversa com esse? Com ela. Com ela. Com ela. E aí eu lembro do meu pai me ligar. Eu na faculdade à noite, trabalhando para tentar ganhar um dinheirinho extra ali e tal. Não sei o quê. Meu pai me ligar e vem para casa. Pode falar palavrão? Pode. Vem para casa, sua puta. Você é uma vagabunda e coisas desse tipo. E vem para cá. E eu estava de vã. A gente faltava três horas para eu voltar ainda para a vã e me buscar. E cadê você? E desligava o telefone. E vem para casa e não sei o quê. E eu vivendo aquela adrenalina. Se tivesse um buraco naquele momento ali, eu acho que eu me enfiaria nele e morreria. Eu sou aterrada viva. Mas eu não queria voltar para casa naquele momento. Só voltando um pouquinho o background, já para vocês entenderem a minha situação ali naquele momento. As minhas melhores amigas, eu verbalizei isso para as minhas melhores amigas, que também eram evangélicas. E aí eu lembro de receber texto assinado por todas elas. Isso é maldição. O que você está fazendo? Deus, Deus. Eu tinha aquela coisa de Deus também. Tinha aquela coisa da família. Então, nessa época, todas as minhas amigas viraram a cara para mim. Todas. O que você está fazendo é muito pecado. E eu cheguei em casa e eu ouvi aquela... Olha lá o peixe. E aí eu ouvi aquela frase que, infelizmente, muitos homossexuais já ouviram. Tipo, eu preferia que você estivesse morta. Preferia que você estivesse atrás das grades. Eu tenho tanta vergonha de você que nem seu irmão vai saber quem você é. Voltando, gente, meus pais são muito fofos hoje. Isso foi lá atrás. A gente está falando de um universo por trás disso. Sim, sim. Infelizmente, é muito comum nos lares LGBTs. E aquilo bateu de um jeito. Porque você ouvi do seu pai, ouvi da sua mãe, que eles têm vergonha. E assim, eu preferia que você estivesse morta. Eu preferia que eles estivessem morta. E eu fiquei com aquilo na cabeça. Naquela época, acho que isso foi em 2008. Você é psicóloga, acho que você sabe melhor. Não se falava muito em saúde mental. Ainda mais eu, uma garota da periferia, nunca tinha tido acesso a uma psicóloga. Nessa época, eu entendi que eu estava muito triste. Eu sabia que eu estava muito triste em uma situação horrível que eu não queria que ninguém estivesse. E eu estava sozinha no mundo. Meu pai tinha tanta vergonha de mim que meu irmão não podia saber quem eu era. Ele preferia que eu estivesse morta. Era mais ou menos essa situação. Então, eu acho que eu estava muito feliz. Obrigado.